Tô gravando! Tô gravando! Bora começar! Olá! Calanguó pegou 10k de manga na releta. É nóis, Calanguó! Muito obrigado! Bem-vindo ao canal! Muito obrigado pelo follow, brother! Tamo junto, meu querido! É nóis! Fique à vontade no chat! Galera, vamos falar aí sobre o evento novo! Nossa, ao vivaço! 7h40 da manhã! Pra vocês aí que não estão sabendo do evento novo, vai ser um evento de fusão ajuda aí, galera, que tá ele-game, ou então você que tá querendo fazer fusão de algum monstro 5 estrelas fique atento! Dias 7 do 5, hoje, né? No caso do vídeo data do vídeo, às 23 horas horário de Brasília, vai ter o evento de fusão, vai vir um imperador de fogo aí, agora tá liberado nos eventos, vai começar dia 7 do 5, às 23 horas vai terminar dia 7 do 5, o evento é muito simples, muito fácil de fazer a primeira parte do evento é farmar pontos, cada ponto você troca, né, pros monstros e acumula pontos pra você trocar por outras recompensas, a primeira parte é muito simples, você farma 100 pontos 30k de mana, farma 300 pontos ganha 30 energias, 500 pontos 30k de mana, mais 30 energias, tá? E pra farmar os pontos é muito simples a cada uma energia gasta, você ganha 1 ponto, e a cada uma arena, né, um convite de arena gasto você ganha 10 pontos e a cada gvg, ou então batalha do gvg, você ganha 5 pontos tá? Muito simples, muito fácil de farmar essa primeira parte e com esses pontos você pode trocar em até 3 monstros pelo menos que eu tô vendo aqui, né, 3 monstros não sei se vai dar pra trocar mais mas tá falando aqui, ó, 3, até 3 monstros pra você trocar com esses pontos também acumulados na segunda parte do evento e vai tá incluído aí, além dos monstros farmáveis, né, de fusão vai tá incluído a vaqueira, né que é a Loren e o Yeti da escuridão aí pra fazer o nosso famoso Veromos, né que ela é que quer correndo atrás aí, vai ter várias várias monstros incluindo vaqueira e Yeti beleza? Segunda parte do evento a terceira parte do evento quanto mais você acumula os pontos você vai trocando por várias recompensas 300 pontos e até chegar aí no 10k de pontos você vai trocar por um Devilmon filho do filho do Bindolino Devilmonzada aqui, né, velho porra muito bom aí um dos melhores itens do jogo que é o Devilmon mais um evento aí de Devilmon essa é a terceira parte do evento muito simples muito fácil também de fazer e a quarta parte do evento que é o seguinte use o pontos para aumentar a habilidade do monstro de fusão nat 5 ou seja você vai poder além de fazer a fusão do seu monstro nat 5 o Sigmaro o Geanne o Imperador ou o Panda ou então o Veromos você vai poder upar habilidade deles também no evento que é muito bacana vai fazer o seu monstro ficar com o skill mais rápido e não vai precisar de gastar tempo fazendo outro monstro e nem Devilmon isso é muito bacana muito interessante mais um evento de sexto aniversário da Summer War é isso espero que tenham gostado hoje para não esquecer hoje às 23 já deixa preparado os monstros para fusão deixando o esquema os Hellbound para não perder tempo espero que tenham gostado já deixa aquele like maroto se inscreve no canal se você não é inscrito chama mãe pai tio avô para assistir os vídeos compartilha com seus amigos ativa o sininho para não perder é isso estamos juntos é nóis fico com Deus falo